Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Não tem o que precisa? Melhor pra você. Não tem o que quer? Melhor pra você. Parece estranho, não é? Mas às vezes a falta é o que você precisa, pelo menos pra aprender alguma coisa. Quando você não tem, valoriza. Quando você tem, despreza. É assim o ser humano. O que mais valoriza o produto é a falta dele. Essa é a lei da oferta e procura. Por isso, quando você não tem, melhor pra você. Quando você não tem, você se empenha. Você procura. Você luta. Então você vive. Isso é a vida. Lutar pelo que quer. Procurar alcançar seus almejos. Buscar novos patamares. Atingir novos marcos. Desfiar vitórias. Colecionar medalhas. Isso é viver. Não tem dinheiro? Melhor pra você. Se tivesse todo o dinheiro do mundo, o que ele valeria? Nada. O dinheiro só tem valor porque é dividido. Porque faz falta. Assim gera procura por ele. E ele circula. E valoriza. Entendeu agora? Então se você não tem, melhor pra você. E para quem sabe usufruir a vida, a conquista se transforma em apenas mais um marco. Porque ele não para por aí. E ele não para por aí. Parte em busca de novos desafios. Assim ele está sempre em falta. Assim ele está sempre buscando. Isso é a vida. Buscando sempre. Conquistando sempre. Mas nunca lamentando o que ainda não tem. Porque o que ainda não tem é o que vai fazer você se empenhar. Vai fazer você prosseguir. É o que vai fazer você continuar a viver. O que você ainda não tem é que é o prêmio. O que você ainda não tem é o que vai lhe trazer maior felicidade quando conseguir. Assim, o que você mais deve ter na vida é a falta. Quando falta, melhor pra você. A conquista do que lhe falta é o que vai levá-lo à vitória. Interessante, não é? Então continue a viver a vida. Continue a buscar o que não tem. Mas siga sorrindo. A busca deve dar maior felicidade do que a conquista. A busca exige mais tempo e dedicação. Não reclame do que não tem. Faça da falta a sua motivação para conseguir. Mas não lamente enquanto busca. Alegre-se que pode buscar. Quem chora pelo que não tem, não é digno de sorrir quando consegue. Console-se com o que não tem. Chorei por não ter sapatos. Mas consolei-me ao ver um homem que não tinha pés. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro. Muita gente já adquiriu o nosso programa Metamorfose em 21 dias. 21 vídeos exclusivos. E não estão aqui no canal que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Quer conhecer o Metamorfose? Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem de presente para você também uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E todas as informações sobre como você pode contratar as nossas palestras motivacionais. Onde eu e o Daniel Zaboto estamos fazendo em todo o Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.